A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal receberam uma balança móvel de pesagem de caminhões de carga para fiscalização nas rodovias estaduais e federais na região. A doação foi feita pela Associação dos Produtores de Gerais de Balsas. Fiscalizar o peso de certas categorias de veículo tem a finalidade de evitar que o excesso de carga cause danos às estradas e às rodovias, além de evitar acidentes. Na manhã desta terça-feira foi feita a entrega técnica e treinamento de uso e operação da balança móvel de pesagem ministradas pelos técnicos da empresa fabricante e pelo agente da PRF, Reginaldo Moraes, especialista em aferição e pesos. Para a gente é um motivo de orgulho muito grande, todo o Brasil é a maior indústria fabricante de balanças da América Latina. Em parceria com a Associação de Produtores Rurais de Balsas, eles conseguiram fazer a aquisição de uma balança rodoviária que faz a pesagem por eixo. E essa balança, através da Associação de Produtores Rurais, está sendo doada para a Polícia Rodoviária Federal e também vai ficar à disposição da Polícia Militar do nosso Estado, com o único intuito de fazer a fiscalização. E o maior ganho que teremos com relação a isso vai ser a conservação do nosso patrimônio, que são as rodovias. Então, é uma ação maravilhosa. Você simplesmente se utilizar de um capital que essa balança não é tão acessível com relação ao preço de aquisição e você fazer essa doação em prol de uma grande ação, em prol da conservação do nosso patrimônio, que são as rodovias. Hoje aqui, na verdade, a gente está fazendo um treinamento que vai ser ministrado pela equipe técnica da empresa que fabricou a balança. É uma balança rodoviária móvel, ou seja, ela pode ser montada e desmontada para ser utilizada em qualquer local que o pessoal da fiscalização achar que é interessante fazer a fiscalização de peso. A priori, a gente está aqui auxiliando na instrução, falando dos aspectos legais da fiscalização de peso, mas essa balança rodoviária móvel vai ser utilizada na estrada que liga Balsas à região da Batata. É uma rodovia estadual e, portanto, quem vai efetivamente fazer a fiscalização nesse local vai ser a Polícia Militar. A balança será usada na pesagem de caminhões de carga nas MA-006 e 140. As rodovias são os principais corredores para o transporte de grão produzidos na região sul do estado. A fiscalização tem sido intensificada na região, pois muitos motoristas estão circulando sem autorização especial de trânsito, que é obrigatória. O documento limita o peso e dimensões do veículo. Para o transporte de 50 toneladas, por exemplo, a largura da carreta deve ser de até 2,60 metros e a altura de 4,40 metros. Se o veículo fiscalizado estiver com excesso de carga, a Polícia Militar irá fazer a autuação do mesmo. Primeiramente, foi uma parceria com a associação dos produtores dos gerais de Balsam com a Polícia Militar, para que nós pudéssemos realizar a fiscalização através de uma balança móvel. Qual o objetivo? O objetivo é a preservação das rodovias estaduais, no caso, a MA-140 e a 006, que corta o 4º Batalhão de Polícia Militar. Então, nós estamos com a Polícia Rodoviária Federal e os técnicos da balança móvel para passar capacitação, para que nós possamos planejar e executar as fiscalizações devidas. Já que a rodovia é um patrimônio de todos, então todos devem cuidar e nós, as forças de tarefa de segurança, iremos fazer a fiscalização. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte apresenta alguns motivos para a aplicação de multas quando há excesso de caminhões nos caminhões que rodam nas estradas. Danos causados nas rodovias e estradas, dificuldade na frenagem em função do peso em trechos de declive, o que pode causar acidentes graves, dificuldades de manobra, parando o trânsito e causando acidente, já que caminhões com excesso de carga têm velocidade reduzida, especialmente em subida, o que também causa transtornos para os demais usuários da via. Poluição atmosférica em função do mau uso de motor, danos ao caminhão que pode causar problemas ao condutor e a terceiros, além de prejuízos financeiros. Toda a ilegalidade lavra um alto de infração de trânsito. A Polícia Militar tem seu alto de infração de trânsito em relação à pesagem, Polícia Rodoviária Federal também, além do boletim de ocorrência, os quais todos nós iremos lavrar e levar para a Polícia Judiciária para que nós possamos transformar essas inegalidades e infrações em benefício para a própria rodovia.